O América, Alex, olhou bem, bola na frente, olha aquele licença e o gol! De gol! Gol do América! Pra festa vermelha, no Juli de Coutinho dá uma olhada no passe. O Alex viu bem, e essa enfiada então, bola na medida pro Digão deslocar, o goleiro abrir o placar no primeiro gol da Série A2 do Carioca. Festa rubra, festa do América! 1 a 0 pra cima do Petrópolis, José Trajano. Olha, ele fez o que o som, jogador coreano do Tottenham, outro dia não fez. Se tivesse feito, o Aça não estaria em uma situação melhor pra amanhã. Ganhou, Massinho, Massinho Bonito, vem o América, André na área, bateu pro gol! Gol do América! Gol de André pro presidente! Vai abraçar o baixinho, ele abre um portal mágico com esse gol, restando 5 minutos e uma substituição. André pode ter feito um gol que entra pra história do futebol mundial, porque com 2 a 0, o América pode pôr Romário em campo, Alexandre Pretzel! O André fez o que eu espero dele, que ele sobre na Série A2, tava sumidaço, meio cansadão, mas caiu pra ele, ó, não é um gol fácil de fazer não. Uma bola em diagonal, rasteira, um abraço no Romário, uma cena emblemática, né?